Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, não custa nada de graça, rapaz, é muito fácil, clico no sininho aqui, todo dia tem vídeo, e hoje tá um sabadão aqui, e vamos aí mostrar pra vocês como a gente tá jogando com o Revenant, tá, antes de mais nada, gente, não custa nada aqui, lembrar, sabe, tô fazendo live aí todo dia, né, segunda, quarta e sexta, tá, das seis e pouquinho, até umas dez e pouquinho, às vezes a gente passa um pouquinho mais isso aí, tá, e vamos, deixa o like, não custa nada, muito fácil, tá, bom, vou tirar aqui logo essas minhas cossetas, que às vezes eu até esqueço, vamos lá aqui também, bom, seguinte, eu tô jogando há um bom tempo aqui com o Revenant, e vou mostrar pra vocês aqui uma build que eu achei muito boa, tá, e praticamente é o Destruidor de Daemons, tá, seguinte, o que eu fiz assim, ó, o Revenant, eu não deixo com muita força, tá, né, tá, 1,5,4, o alcance também tá meio de ano, não tá aquele alcance extraordinário, tá, mas a duração e eficiência eu deixei um pouquinho mais, tá, o que eu fiz assim, ó, vamos deixar pensando, ó, minha base da build é a 4, tá, que assim, quando ele dá esse roda aí, esse piano do baú dele aí, tá, ele vai destruindo, tá, assim, o dano dele não é um dano, assim, não é aquele dano, assim, só magnético, é um feixe que ele dá, vai pro mim, é um dano muito forte, eu vou ler, ó, desencadeia diversos feixes de energia de Eidolons, que criam um circuito, um círculo mortal ao redor do Revenant, os feixes irão modificar seu tipo de dano para atingir determinadas defesas, enquanto, enquanto o dano recebido é redirecionado de volta para os feixes, mantenha pressionado para aumentar o dano, tá, se assim, quando eu aperto o 4, se eu apertar o botão direito do mouse, né, aqui assim, pela direita do mouse, não, esquerdo, desculpa, esquerdo do mouse, ele vai dar mais dano, só que consome demais, tá, beleza, então você tem que usar como moderação, tá, ó, Ah, tá, ó, para aumentar o dano, com o custo de aumentar a energia consumida, inimigos possuídos, inimigos possuídos, que forem mortos por essa habilidade, deixarão cair coletáveis de sobrecarga de escudos, show, tá, e o 2, tô usando pra tá, deixando aqui, digamos, é assim, o 2, o que o 2 faz, quando você toma o dano de alguém, ele fica atordoado e fica parado, lembre-se, quando ele toma o dano, ele fica atordoado e parado, o que que eu vou tentar fazer aqui, tá, eu vou deixar em vez de quando aqui, destacado, o outro dano, ó, porque assim, ó, pra atenção, ó, encubre essa energia sentiente, repetindo, atordoando todos os inimigos que ousaram atacar ele, se o cara me bater, ele vai ser atordoado, certo, então calma aí, tá, isso funciona em vez de quando, tá, então é o seguinte, tá vendo aqui, ó, dano, realmente, tá, eu vou tirar um que eu fiz uma experiência, eu fiz uns testes com isso aqui, eu gostei, tá, mas assim, não é uma coisa assim, que vai se vai notar, mas, não custa nada, né, vamos aqui no nosso bocão, tá, e eu vou tá tirando aqui, ó, tá, eu vou aqui, ó, remover, tá, eu até deixei isso aqui, pras pessoas verem, que é possível você colocar uma, 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 esse aprimoramento do bocão, que é o remit, né, e remover novamente, como que você faz, instalar ele, gente, ó, antes, que a vez o pessoal vai assistir o vídeo, mas que eu não entendi, dano, o que que você tava falando de remit de bocão, é o seguinte, vem cá, tá, com a atualização do Deimos, o que você vai poder, você vai chegar aqui, ó, gente, ó, presta atenção, ó, tá vendo, ó, aprimorar, e vou ter o que aqui, tá vendo, ó, dano do remit, aqui, tá lá, empoderamento, tá vendo, também é legal, tá vendo, quando eu uso o 3, tá vendo, essa magia tá lá no, no remit, no bocão, tá, uso o 3, depois eu uso o 4, quer dizer, o que, que a minha, meu dano desse meu espiral aqui, do meu, meu rodapião aqui, seria mais forte, certo, mas eu vou tirar aqui, e vou tentar usar o outro, tá, então pra tirar isso aqui, vou ir lá, remover, e vou instalar um outro aqui, beleza, entendeu isso, né, compreendeu, deixa eu olhar, compreendido, vamos lá, apertar essa aqui novamente, vamos lá no bocão lá embaixo, lá, pra tirar essa aqui, e vou colocar uma outra aqui, é interessante, ele liberou ontem, tá, vamos lá, vou clicar aqui, no bocão, ó, tá vendo, infundido, não sei, vou pegar aqui, ó, né, essa magia tá lá, na minha, tá vendo, empoderamento, vou tirar ela, remover, não custa nada, show, agora, o que eu vou fazer, ó, esse aqui, ó, marcado para morrer, ó, artudou e inimigo, uma parte, uma parte do próximo dano que você causar, será infligido em todos os inimigos ao seu redor, certo, vou colocar isso aqui, aonde, ó, presta atenção, ó, infundir habilidade, aqui, ó, tá, o meu 3, ele é mais pra poder escapar, tal, tá, eu vou estar usando aqui, ó, tá, confirmar, e eu vou estar usando aqui, na C, tá, eu podia estar usando a configuração A, B e C, eu vou usar aqui na C, vou confirmar, show, aqui, aqui vai subir um pouquinho mais de pontos, beleza, deixa ele analisar ali, e vou vir aqui, ó, e vou alimentar o bocão, gente, lembrando, gente, isso daqui, eu fiz vários vídeos sobre isso, tá, então procura sempre você entregar o que você tem demais, tá, ó, roubei, eu tenho 4 bilhões, então posso entregar para ele, eu deu 100 aqui, vamos ver esse aqui, ó, sintéticos, ah, vai embora, e aqui, Billy, Billy já tem menos, hum, Billy aqui, ó, vou tacar esse mórficos, esse aqui, nem pensar, térmico diluída, vou tacar aqui, ó, ah, também não, e 3 mil, se eu falei falta, essa luma térmica, eu vou tacar a luma térmica aqui, eu não uso muito, isso aqui também, ó, tá, como eu vou fazer isso aqui, gente, porque ele gasta muito recurso, tá, é só para poder deixar redondinho aqui, ó, tá vendo, ó, o que eu gastei, 250 luma térmica e 280 anófilos, tá, e 6 mil roubidos, vou alimentar ele aqui, vai subindo aqui, lembrando, isso aqui, por enquanto, gente, a gente tem aqui, ó, até o nível 10, beleza, tá, aqui, no próximo leve que eu deixar no 8 aqui, eu vou estar usando assim, ó, alimente os recursos dos sentientes para realmente aumentar o seu apetite por recursos que já, que já não, não deseja mais, o que vai acontecer? Quando eu habilitar no 8 aqui, isso aqui, gente, tá vendo, ó, isso aqui vai fazer o que? vai fazer com que esses pontinhos aqui, ó, quando eu vou alimentar, não fique mais em vermelho, aqui agora não tem mais nenhum, né, não fique em vermelho, tá, vai ficar só, não, não fica mais em vermelho, vai ficar só normal, vai consumir menos recursos, assim eu espero, né, vamos lá, vamos seguir viagem aqui, então assim, voltando para a buildzinha aqui, né, então por que eu falo que ela destrói? Deixa eu apertar aqui, ó, porque assim, gente, o feixe de energia do, aqui do revelante, ele é muito útil, porque assim, você vai ter uma série de, de itens para destruir lá, lá, aqui, ó, tá, vamos lá, daimos, beleza, a gente vem aqui, ó, necralística, tá, é o mundo novo, tá, aí você me perguntou, não, mas essa parte do mundo novo, tal, o que aconteceu com o Derelict? continua aqui, gente, tá, ele tá assim, mudou de nome, mas eu tenho aqui, ó, assassinato de elefante, tá vendo, sobrevivência, tá com nome diferente, mas os itens que você quer pegar, tal, ele continua caindo aqui, beleza, até as chaves dos cofres, você vai, pode colocar aqui, que você vai resgatar, beleza, então eu vou lá, em necralística, então eu vou mostrar para vocês aí, o que eu vou fazer, gente, para poder, opa, vou até mudar aqui para o aço, isso é normal, tá bom, é, assim, é, você vai precisar, quando você ficar rodando lá, procura pegar mana, ah, eu nem olhei direitinho a build, né, vocês entenderam lá, né, eu vou fazer a missão rapidinha, não, é, eu consigo mostrar aqui, peraí, consigo mostrar aqui, verdade, acessar o arsenal, aqui, peraí, apertar S, eu vou fazer uma coisa para vocês, eu acabei pulando, equipamentos arsenal, vamos lá, o que eu fiz aqui, né, que eu acabei pulando, vamos lá, aprimorar, a cabeça é minha, eu estava tão empolgado com os negócios aqui, até esqueci, seguinte, energizing guard, tá, o energizing que eu preciso, eu estou usando um flow aqui, tá, porque eu tenho bastante energia, como eu gastava bastante energia, então eu vou deixar o energizing full aqui, para estar procando, para encher o flow aqui, beleza, alcance e stress com algo rich, tá, vendo, tá, coloquei um adaptist aqui, tá, aqui eu coloquei um corrido project, para diminuir lá, vou até mudar outras coisinhas, mas aí vai ao critério de vocês, tá, aqui eu poderia estar até trocando, tá, gente, ó, mas eu prefiro deixar o alcance aqui, tá, até tem um outro aqui, ó, se não seja interessante, você pode também usar o power, opa, cadê aqui, ó, o power, o power de drift, não, podia ser interessante, o power de drift aqui, tá, você pode também usar o power, power de drift aqui, ó, aqui, ó, tá, que também seria legal, daria mais 30% de força, eu não, eu não senti falta, tá, mas se você achar interessante, porque eu já coloquei aqui, ó, o intensify também, tá, então, de força que eu coloquei aqui, intensify, tá vendo, junto com algo secret, tá, alcance, coloquei esses dois modzinhos aqui, beleza, adaptation, para dar um pouco mais de sobrevida ali, o contínuo que eu joguei aqui, ó, tá, pode usar um prime contínuo, um contínuo normal, e um flowzinho, tá, e o streamlines para combate com o flow, tá bom, gente, esse aqui seria o combo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, assim, ó, mais fácil, ó, tá vendo, ó, lá, alcance, alcance, flow, e isso aqui dá uma sinergia bacana, energize com o streamlines e o flow, para ter menos custo, beleza, para dar uma continuação aqui, um pouco mais de dano e dano, legal, dano e dano, alcance, alcance, mais um pouquinho de alcance aqui, beleza, show de bola, então vamos lá fazer agora, nossa fendinha, falta pouquinha coisa para eu estar fazendo já quase tudo no damage, vou apertar o S aqui, viagem rápida, vou fazer essa, opa, viagem rápida, vamos falar com a mãe aqui, vou habilitar a última missão, tá, caçadas, que seria entre asas, que seria mais difícil, esse daqui, tá, a gente vai ter aqui inimigos level 30, 40, tá, o que que falta, eu vou fazer para um outro vídeo, o pessoal perguntou se fazer mais um tutorial, mas não ser tão detalhado, mais um pouco de resumo, resumo sobre toda a parte de daemons, deixa eu finalizar todo daemons, aí faço um segundo tutorial, para ver o que foi mais eficaz, o que não foi, beleza, gente, então vou fazer isso aqui, ó, eu estou tentando pegar esse necramec, cano da arma, tá, vou clicar aqui, tá, beleza, e vamos lá para a missão, vou pegar um pouco de água aqui para começar, falei mais que o homem da cobra hoje, e lembrando, gente, tá, livezinha aí, de segunda, quarta e sexta, tá, segunda, quarta e sexta, não, de segunda a sexta, tá, segunda, quarta e sexta, vamos lá mostrar aqui, ó, enquanto ele está carregando ali, não carregou? Está carregando ainda, ó, livezinha, nós estamos fazendo aqui a live, ó, cadê o, onde pus o vídeo, aqui, ó, tá, live, segunda, quarta e sexta, das dezoito horas, vai às seis, seis e pouquinho, tá, até às dez e pouquinho também, beleza, deixa o likezinho para você também, deixa o like, não gosta nada, deixa o like no vídeo, né, vamos lá, bom, o que eu vou fazer aqui, gente, ó, para eu ter uma, uma, uma sobrevida aqui, tá, opa, aperto dois, show, apertei dois, legal, apertei dois, e eu agora eu vou fazer o que, vou tentar acumular aqui mana, tá, porque que eu falo que essa Bíblia do Revelante, ela é, tipo, limpa mapa aqui, tá, eu vou colocar aqui um, um pouco de bolacha de mana, para o vídeo não ficar tão longo, ó lá, deixa eu encher de mana, não precisa gastar mana sim, eu estou gastando, tá, gente, é só para poder encher, querido, mana, para ver quanto vai ficar de mana aqui total, o que eu vou fazer, vai ter muitos pontos no mapa, tá, eu vou até pegar aqui, ó, gente, vou até colocar uma proteia também, ó, vou tacar mana, é, duas duas de mana, proteia, vai colocar mana, tá, o que eu vou fazer, ó, nesses pontos que estão aqui no mapa, ó, quando eu apertar o quatro, ele vai sair quebrando tudo, tá vendo, vai limpando, vai batendo nas coisas assim, ó, e ele destrói os objetos, e assim, é muito recurso que está espalhado no mapa, então, o que eu quero fazer, eu quero aproveitar, bater, né, andar, rodando, para bater, vai ter muito, vai ter muita mana, vai ter muito, uns trecaiado, hein, ó, tô andando ali, ó, pegando, ó, PURSPULIT, tá, tô andando, gente, ó, andando, batendo, e pegando recurso, ó lá, tá, porque assim, não tenho que preocupar quais são os recursos que estão escondidos no mapa, eu fiz, ó, eu fiz direto, eu fiz direto, aqui, temos com o revenante, todas missões, faço as missões aqui, suave, e vou pegando os recursos que tem que pegar, ó, tô andando, pegando recurso, então posso tirar o quatro aqui agora, vamos lá para a próxima página, viu, e a gatinha tá aqui, né, vamos lá, faço mais uma aqui, ative a estação, vamos lá, agora aqui, ó, aqui tem que defender um lugar, ó, olha só, vou apertar o dois, vou apertar o meu três e o quatro, acho que o três não funciona direito aqui, né, algo inválido, não, acho que o três, ó, que eu coloquei lá, eu teria que mirar em alguém, né, mas você acha que dá para mirar em alguém aqui, ó, interessante, gente, aí, quando eu tô girando, hum, posso mirar em alguém com o três, ó, né, porque como esse negócio meu aqui, ele fica atordoso, os inimigos, a verdade, não funciona muito bem, não, o inimigo tem bater em mim, né, é, o inimigo teria que bater em mim, para poder atordoar, tá, tá tudo bem, vai, preen atenção, daria fazer assim, ó, se eu tivesse o quatro, ó, que legal, se eu usar o quatro e apertar isso aqui, ó, o dois, certo, vou ver se algum inimigo vai bater em mim aqui, ó, não tem nenhum inimigo forte, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, se alguém batesse em mim, vai, não vai deixar, vai tudo bem, é uma opção, tá, ah, isso aí vai funcionar, funcionaria, eu não testei ainda, tá, gente, então o três aqui, é só uma brincadeira aqui que daria, seria possível, tá, vamos ver, talvez, hum, sabe o que seria legal, no index também, bem pensar, ó, no index em poucos bichos, eu uso o dois, hum, interessante, eu tenho uma opinião aqui, gente, ó, vou trazer depois essa build aqui, essa build vai funcionar, não essa, tá, mas outra build vai funcionar bem no index, é, vocês já sacaram, né, ó, tá vendo aqui, ó, gente, mudando, eu sou, tá, eu não vou, esquece o dois, colocando no bocão lá, a terceira habilidade, tá, então, o que tá acontecendo aqui, ó, a gente limpou aqui, ó, tá, e eu vou pegar essa parte aqui, eu tô andando aqui, conversando com vocês, e faço, eu pego o recurso aqui, ó, de longe, entendeu, deixa o cara lá matar, lá, vamos lá, deixa o cara ativar lá dentro, vamos lá, aqui o cara pegou lá o misturador, entrou aqui, tá, é só pra vocês terem uma ideia, tá, o meu dois tá ativado ali, ó, tem um oito aí embaixo, aqui tem um oito, ó, tá vendo, ó, a lesminha bateu nas trêszinhas também, não faz nada, né, eu queria fazer uma coisinha aqui, ó, eu vou tentar, achar um bicho forte aqui, se eu consigo, não, vai, os caras me saem tudo, a gente vai matar, eu queria pegar um bicho aqui, ó, não dá, talvez lá dentro, ó, eu queria levar dois aqui, hum, dá, acho que dois, não é, é, não funcionou mais essa sinergia não, mas vamos voltar aqui pra build normal, o dois e o quatro pelo baú, tá, gente, ali, ali, no três que eu coloquei no bocão, vai servir pra uma outra coisa, uma outra, outra coisa que eu vou fazer pra vocês verem lá, que ele vai ser o rei do index, hum, rapaz, ai, essa vai ser boa, tá pensando uma coisinha aqui, gente, vou trazer uma videozinha que vocês vão gostar, vamos montar depois, tá, essa aqui, fica assim, esquece a magia 3 que eu coloquei lá, tá, pra essa missão aqui não vai ser tão legal, mas, tá, a build é arredondinha, usa o dois aqui, certo, usa o quatro, vai andando e matando tudo aqui, ó, vai pegando o recurso do chão, tá, de preferência vai pegando as mana pra encher aqui, ó, pra você ver que a eficiência não cai tanto, tá, ó lá, tô com quatrocentos e pouco ainda de mana, tá, vai enchendo, tá, o que que eu achei legal essa build aqui do reverente, você vai destruindo os itens no chão, então muitas vezes tem alguma coisa que tá no teto, tá na lateral, escondida, o reverente vai passando e vai quebrando tudo, então pra pegar recurso e limpar aqui o mapa, meu, o bichinho é excelente, tá, tanto que eu tô jogando assim, quem tá assistindo as lives aí, vai perceber que todas as lives do daemons, eu tô fazendo só de revelente por isso, por esse motivo, porque além dele ser bem tanque, né, quando ele toma aquele dano ali, ele atordua os inimigos, ele sai destruindo as coisas que tão escondidas no mapa, e usa muito recurso aqui dentro, e o bom, que você não precisa mais se preocupar em botar um tirinho na parede, atirando os negocinho, vai atacando os tiros em tudo, ó, tá vendo, ele é bem eficiente, ó, desde que tem um pouquinho de mana no chão, tá suave aqui, tá vendo, ó, já, quanto mais aqui uns minutinhos tinha, tá, acompanhe assim, o pessoal tava pedindo pra mim, dame, me passa, me passa build, tá, então é o seguinte, a 3 que eu coloquei no bocão, tá, ela vai servir pra uma outra coisa que eu vou fazer no index, eu vou fazer um vídeo de index, vocês vão perceber que vai ser muito eficiente, muito eficiente mesmo, hum, vai ser legal, vai ser legal, e o bom, assim, essa, 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 o bocão, o remit que veio aí, dá pra fazer um monte de coisa, a mente vai, tipo, vai viajando, literalmente, na maionese, com as magias que você pode mexer, tá, uma coisa que eu fiz também que ficou legal, gente, eu coloquei, no lugar do index 3 aqui, eu coloquei a magia da ember, e também ficou legalzinha, tá, também ficou legalzinha, vamos lá, ó, aqui já deu pra limpar, 2 segundos, ó, tá vendo, ó, mantive uma boa deficiência, tá vendo, ó, deixa eu apertar o P aqui, ó, vamos lá, eu tô com quantos de, opa, deixa eu apertar o P, não, eu tô com 50% do dano, tá vendo, ó, a gente tem aqui um Necro, uma Titânia e uma Octavia, beleza, vou tirar o 4 aqui, vou botar lá embaixo agora, vou descer aqueles pelo, só aquela 3 ali, que dá pra mexer pra fazer uma coisa diferente, aqui a sinergia não ficou legalzinha pra esse tipo de mapa, tá, gente, talvez uma outra coisa, mas pra cá, é que eu pensei, como ele atordou o inimigo, né, atordou o inimigo do bate em você, talvez, talvez, vamos pensar, mas acompanha, a Bíblia foi legalzinha pra fazer isso aqui, tá tão rápido, já tão lá, cadê o bichinho que tem a matar, oxe, já morreu, não, tá aqui, ó, tá aqui, ó, eu pensei em jogar o 3 nesse cara aqui, deram, não, mas aí, 1, 2, 3, 3, não vai? ah, não vai, mas ele morre fácil, não acho que foi eu que eu matei, não, mas tudo bem, a recompensa, a matriz orientação do Orokin é, é uma recompensa simples, né, ó, e o bom é isso aqui, gente, ó, vai saindo, rodando pelo baú aí, ó, aperto, agora eu vou apertar aqui, eu vou tirar, vou apertar o 2, vamos lá apertar o 3, e o 4, hum, não sei aqui, não ficou tão bom esse 2, essa magia 3 no Revenant, não, mas depois eu vou testar, em outras ocasiões, tá, mas pensando aqui, usando o 2 e o 4, tá show, tá, gente, depois eu vou tentar fazer uma experiência com o Revenant, eu gosto, como eu tô jogando direto com ele aqui, vou tentar trazer umas builds, e me maluca, do Revenant, bom, aqui, gente, é o seguinte, isso aqui é um cofre, né, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, é um cofre de Deimos, tá, o que que é interessante você fazer, é, você pode fazer, o certo é você fazer isso aqui, 3 vezes, antes de você extrair, não, esse bicho lá em cima, né, tenta fazer, faz, faz 3 vezes antes de extrair, tá, gente, porque ele vai dar uns bônus, tem uns bônus, cadê, o bicho tá apanhando ali, né, deixa eu ajudar os caras ali, vai, deixa eu apertar o 5 aqui, aqui é subir ali, não consegui, aí, agora vai, pronto, ajudar aqui o Robocopzinhozinhozinho, olha lá, pronto, tá morrendo o nosso Lloyd aí, rapaz, aí não, fica aqui ajudando, um morreu, outro morreu também, ó, e você tem que fazer, gente, aqui no Pop, eu vi um vídeo sobre isso, tá, pega esse pistinho aqui, vai estar numa câmera, aí você vai vir ajudar ele, tá, defender, precisando que tá quase deixando ele morrer aqui, ele vai pegar 4 pilastros, e depois você vai voltar lá, e pegar um outro lugar, lá, pegar um lootzinhozinho, né, e o voo do Revelante é isso, gente, tá, você vai se divertir com ele, como que você pega o Revelante, tem isso também, você vai fazer a jornada, a jornada máscara do Revelante, tá, as partes dele, dropa lá insetos, tá, aí eu vou, é, fica aqui no final do vídeo, eu mostro onde você farma, porque a pessoa pode ter sido dada, mas como que eu farmo o Revelante, tá, e aí eu vou alterar, a magia 3, que não ficou legal, pra, pra ele, pra essa build, tá, a 3 não ficou legal, o empoderamento vai ser mais interessante, aí a gente corrigir essa, ó, ele tá aqui, ó, agora você vai seguir ele aqui, o que você vai fazer, o lugar que ele, que ele tá indo, é o lugar que, é, como vai funcionar, você vai vir aqui, eu sei se tá aqui, você vai entender, eu fiz um vídeo sobre isso, mas, queria achar aqui um, um local, ó, é o seguinte, não sei se ele vai pra baixo, que ele vai descer, vai Lloyd, desce, você vai descer ali, tá, perdidinho, hein Lloyd, tá, é o seguinte, vamos fazer uma limpada aqui, ó, também nessa aqui, como vai funcionar, você vai ter, ali embaixo, aquele espiral ali, você vai usar com, com o tênue lá embaixo, tá, vamos fazer o seguinte, vai rapidinho, que vocês verem, mas vai estar meio bugado, antes do Lloyd, vem aqui, você vem aqui, aperta aqui, ó, tá, antes de jogar aqui, tá, cadê o, deixa eu seguir lá, que os cara, estão indo pra lá, eu nem vi, eu segui o Lloyd, ali, opa, cadê, aqui pra baixo, aqui, ó, vai estar lá, peste, aqui, ó, quando eu levantei, aquela pilaça, lá, é aqui que vai, vai estar uma urna, aqui embaixo, tá, vai estar uma urna, aqui embaixo, você vai perto da urna, ele vai sair, vai pelos quatro pilares lá atrás, aí, ele vai, fazer o que, ele vai revelar, qual que é essa sequência de chave, que tá aqui, tá, ele revela, aí você usa o tênue, e ele destrói lá, mais ou menos isso, vai ter um vídeo, tem um vídeo, vocês vão entender bem isso aí, tá, aí você vem aqui, pega um loot, que é um loot brabo, tem muita coisa de loot aqui, o certo que eu consegui fazer, gente, vocês vão ter que vir aqui no verde, depois, ó, prestenção, ó, eu sou, eu sou o host, não é beleza, não é, eu vou fazer, não é indicado, tá, gente, peraí, eu vou vir aqui, ó, e eu vou mostrar como você vai farmar o revelante, vamos lá, o certo, o que você vai fazer, ó, o certo aqui, gente, é o seguinte, o certo é você vir aqui, tá, e fazer o que, vem na mãe, tá, e chama a missão, de novo, não veio pra mim, tá vendo, chama a missão pela terceira vez, correto, pela segunda vez, faz três vezes, tá, eu vou extrair aqui, vou sair do esquadrão, vou chiar, mas sair do esquadrão, o que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês a uniforme ao reverente, tá, e vou alterar a build, e vou deixar a build mais indicada pra vocês fazerem, tá, vamos lá, vou aqui, e aí a gente vai mostrar onde farmar o reverente, também tem isso, tá bom, vou fazer um pouquinho longo o vídeo, mas, a gente vai alterar o bocão lá que eu fiz, se não ficou legal, bom, vou extrair aqui, essa é concluída, tal, 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 nananana, e veio bastante coisinha legal aqui, tá vendo, tá, vou apertar ESC, ESC, sair de Necralist, tá, aí a gente vai corrigir essa parte aí da build, pro reverente, pra cá, não ficou legal, talvez pra uma build que eu venha fazer pro index, essa vez ele funcione, tá, o que eu consigo fazer com o reverente, que vai ficar show também aqui, ó, vamos lá, vou vir aqui, ó, de novo lá, aí eu vou gastar recurso, mas tudo bem, aí a gente corrige isso aqui, você vem aqui no reverente, tá, vamos tirar essa habilidade dele, cadê, cadê, selecionar, deixa ele carregar aqui, poxa, tá lento, vamos lá, cadê a habilidade aqui, C, tá, vou remover ela, que não ficou logou, o que você vai fazer, gente, você vai colocar essa aqui, ó, empoderamento, tá, essa aqui tá bem melhor, vou colocar aqui, infundir habilidade, vou colocar no 3, confirmar, e vamos colocar no C, beleza, lembre-se, eu gasto recurso fazendo isso, tá, gente, mas sobe de leve aqui, gasta recurso, só faça isso, quem tiver, quem tiver bastante, eu vou alimentar o bocão aqui, vou gastar aqui, algumas coisinhas que eu tenho bastante, com o bedo, antes que eu tenho bastante, show, vamos lá, não aceitei tudo isso aqui, ó, vamos pôr, 4 mil, não, eu tenho pouco, vou jogar um nano esporo, pra ele aqui, e aqui, taca isso aqui, hum, mais uma lama pra ele, show, papapá, voltar, confirmar, alimentar ele, bom, agora vamos usar, como ficou o bedo, agora o bedo foi redondinho, essa aí, tá, porque aí você usa o 3, uma vez, e depois usa o 4, mas foi melhor, essa aqui ficou, eu fiz, eu tentei usar ali, mas não deu certo, então é o seguinte, tá, então no lugar aqui, tá, da magia, o que você vai fazer, vai aumentar mais o dano ainda, tá vendo aqui, o 3, empoderamento, certo, então o que a gente faz, a gente usa o 2, que vai deixar, o injector do ácido bater na gente, usa o 3, né, que é a próxima, olha, aumenta a força da sua próxima habilidade, e tá com o 4, e tá rodando lá, beleza, agora, como que você constrói, como você consegue o revenante, então eu vou lá mostrar pra vocês, calma que tá no finalzinho do vídeo, já dá pra você ser, legal, você vai vir aqui, gente, em jornada, eu fiz um vídeo sobre isso, tá gente, mas vamos fazer só um repasse aqui, cadê, máscara de revenante, protocolos, roubados, máscara de revenante, essa jornada que você vai fazer, tá bem, ó, fazendo a jornada, máscara de revenante, você ganha o diagrama, show, e onde estão as partes, tá, eu vou deixar aqui no encarte, no finalzinho, o vídeo sobre isso, tá, você vai vir aqui, ó, é onde você vai formar as partes, a gente vai vir aqui, ó, aqui na terra, vamos aqui, na insetos, tá, e já vou mostrar pra vocês, enquanto isso, gente, deixa o likezinho no vídeo, deixa o joinha, nossa, o vídeo foi longo, hein, mas, é que era build, aí foi mostrar como funcionar, vai agora mostrar como ele tá, como você consegue o revenante, mas vale a pena, o revenante é muito bom, poucas pessoas jogam com ele, tá, mas é muito bom, apertar ask, 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 já tem um finalzinho do vídeo, fica aqui, ask, ask, viagem rápida, vamos lá, vamos lá, caçadas, tá, vamos lá, deixa eu pôr aqui, vem alguma coisa aqui, aqui vem um chassi da gara, não é isso que era, vamos ver se aqui, aqui vem, gara, cadê, aqui temos, revenante, sistema, tá vendo, o sistema vem nessa missãozinha aqui, vamos lá, deixa eu pôr aqui, tá, vamos lá, aqui, o bacana, você vai formar a gara também, gente, e o revenante, junto, tá vendo, aqui cai, nessa aqui, cai o sistema, do revenante, aqui cai, o chassi do revenante, e aqui cai, o neurovisor dele, beleza, vamos fazer uma foto parte, tá, fora os recursos, mas você vai formar aqui, na caçada de insetos, falou pessoal, então deixa o likezinho, o joinha aqui, e até mais, e valeu, ficou um pouco longo o vídeo, mas, faz parte, falou pessoal, abraço a todo mundo aí, e bom fim da semana, e deixa o like, valeu, e aí, e aí,